Que seja justo, que seja justo o nosso campeão Rima, vence de rima, mas MC não vence MC nenhum, tá ligado? Nós não tá correndo, nós não é atleta numa competição Muito pelo contrário, nós é um movimento único e uniforme Só nós andar junto, o movimento anda pra uma direção só Então família, viva o rap! Então bora pra essa primeira, pra esse primeiro round dessa final Família, daquele jeitão, solto o beat, BT, PT, DJ da casa Bora! Bora família! Vamos, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar agora Vem DJ boy, bora, 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 a última, 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 final, 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 final Chega aí rapaziada, chega aí, vem, vem Forma o bowl Aí, aí, aí Não, agora é só a energia, é só a energia bolada ali, daquele jeitão, daquele jeitão Você nem se precisa disso Quem não passa a energia, tá sugando a energia Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap Vem no wow, 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 wow Só pra que tem flow! Mano olha como eu me sinto recarregado Como se eu tivesse armado Se eu tivesse uma bala mano Essa é uma um por uma mano Por isso aqui nunca falha Mano cê tá ligado parceiro que eu chego bem pesado Que eu faço meu verso é o artefato Mano eu lembro que eu prometi pro escuro Que eu chegar na final sem ser carregado E hoje tá acontecendo Por isso meu mano que eu encaixo na batida E hoje vai acontecer o que tava escrito na profecia Mano cê repara, já repara na minha cara Que eu não tenho medo de quem vem de fora Mano por isso que agora no seu verso Você não desabora, mano quero ver se Você vai colher o choro e vai embora Ok, tu falou que tem uma bala Esse é um argumento de bozal, eu não tenho uma bala Mas eu tenho minha palavra que te cura E mano o impacto é letal, cê tá entendendo? Ok, eu vou fazendo esse freestyle Porque eu vim do escombro Você tá com a camisa do pecal, vim pra ser a realidade Tá dormindo, cê é a continuação de um sonho É tua parte lá de uma rima Sabe nego que eu mudo prima Eu vou sufando mano, me sinto até mentira Por isso na batida, eu não me assumei gima E se vou com a midi, meu mano eu vou fazendo esse freestyle Cê tá ligado eu vim pra interagir E se vou com a midi, eu vim pra esmagar E a mente desse MC com minha palavra eu vou comprimir Você vai comprimir, mas esse comprimido Mano, você vai rebaixar Mano, olha como que eu agora fui pra quitar Mano, se o beat drop cê sabe que eu não vou errar Mano, cê tá ligando, não falta ar Mano, cê tá ligado parceiro Que eu não sou o Luciano Hulk? Mano, olha como minha fonte te espancando Tipo o incrível Hulk Ok, você falou de comprimido Na verdade meu mano, eu te dou um coi se estimula Tu pode até falar de comprimido Seu otário, eu te passei a receita, foi burro e não leu a bula Tá entendendo? Não mano, tá ligado eu faço freestyle Aí mano, morre Você falou que é o Luciano Hulk, tá fudido Porque ele é fudido e o filho é pobre Não, ele é o filho é pobre, mas tá ligado parceiro Que eu tô fazendo a minha rima, você não dá trela Mano, cê tá ligado que o teu freestyle é muito ruim? Parecia o Lata Velha Mano, para cê tá ligado que eu chego pesado Faço rimado com barba de ar Mano, vale a cama, não pense que tô fraco Ok, só que você é fraco Por isso meu mano, eu faço esse freestyle Tu se fudeu Você falou que é muito ruim Meu intuito é ser ruim Você quer ser bom? Só falar com Deus Meu mano, tá entendendo Fazendo esse freestyle Cê tá ligado que essa diferença E a diferença E eu tri, esse eu MC Cabaça Que eu sim tenho uma crença Mano, você tem uma crença Cê falou de diferença Agora eu te provo quanto você é fraco Sabe que você falou que eu sou ruim Só na diferença Eu falei que esse moleque é diferenciado Mano, cê tá ligado? Que eu não preciso Mano, olha como que eu chego Vou te diluir Mano, é que eu preciso crescer Mas não é por isso que eu preciso te diminuir Você não precisa diminuir Só que é batalha de MC Você é adversário Eu não sou seu amigo Você falou que eu sou fraco Eu falo que você é forte Seu cuzão Você é fortemente abatido Tá entendendo? Fortemente fraco Fortemente alvejado Esse arrombado Fazendo esse freestyle Eu tô tipo líquido Eu tô tipo álcool Mas você não vai parar deste lado Aê família Sua porrada seca Então rapaziada Daquele jeito Barulho pra batalha Família Vamo com a máxima de energia Pra votação Quem começou foi Dantas Então por Dantas eu vou começar Família Aê Quem acha que Dantas levou esse round? Barulho irmão pra cima Aê Quem acha que Young Levou esse round? Barulho irmão pra cima Ooooooooo Young Leva o primeiro round da final E a final ainda está em aberto O segundo round Lá vamos nós Solta Bt Aí família, segundo round da final, daquele jeitão, vamos mandar energia, vamos mandar energia, é preciso mandar energia, quem não manda energia tá sugando energia, ritmo dos cria, muita energia tá sugando energia, ritmo dos cria, ritmo dos cria, uou, 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 só pra que tem flow, geral, 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 rima em 3, 2, 1, rima! Eu te explico o que de sua casa cai, rima em ideologia, mas eu gosto é de falar de pai, mano, matando, recebi esse fanho, e essa cara eu sei porque, o seu pai chora no banho, mano, essa noite eu notei que seu pai demorou, pra dormir, chegou bimbo de casa, bateu no seu irmão, eu ouvi, você funcionando, chorando baixinho, pra não apanhar, caralho, muita vela falada, muita palavra, eu vou fazer esse freestyle, na sua mente eu só deixo mágoa, eu só deixo mágoa, por isso esse cara vai só enxapado, igual a maço, manha que eu fumo na guatemala, rima em 3, 2, 1, rima! E mais em 3, 2, 1, rima! Tá rindo pra caralho, mas sabe que eu tô fugindo, mano, olha como que eu sigo, mano, tô sozinho, você tá ligado que eu tô pegando esse caminho, é foda, rima contigo pelo pra ideologia, cê que é foda, esse cara é muito bravo na batida, mano, nunca vou apelar pra ideologia, cê tá ligado, mano, que eu falo o que eu vou falar, vira o que eu bato essa ideologia, vai pro tranque seu lugar! Ok, você não vai apelar pra ideologia, ouviu o que tu falou, acho que tu não é cria, meu mano, eu não vim falar pederastia, mas que se foda porque eu rimando é sempre putaria! É, tá entendendo, mano? Mano, olha como que eu sigo, não sigo nenhuma vertente, que eu chego pesado, mano, eu conto diferente, mano, olha como que cê não entra na minha mente, faço o meu estado e sabe, que eu sou inteligente! Ok, não quero entrar na sua mente, meu mano, bagulho é sério, eu não sou delinquente! Aí, meu mano, cê sabe, talento não deserda dentro na sua mente, porque eu não ando em merda! Não ando em merda, mas tudo bem, meu mano, sabe que o demônio do meu conteúdo, mano, você não é de merda, você tá pisando nessas ruas e por acaso essa merda não foi adubo, mano, não tá crescendo! Ok, aham, 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 só que tu falou de conteúdo sem caô, tu vende menos conteúdo que puta de cidade do interior, porra mesmo assim quer me ganhar, vou te abacalhar, assassino Screed, guerreiro já vai te assassinar! Ah, você é assassino Screed, mas tudo bem, meu mano, sabe que eu tenho o meu lifestyle, cê falou que assassina o Screed, claramente porque você nessa batalha assassinou a vibe! Tem, 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 tem! Familiar, aê, com o máximo respeito aos MCs, barulho pro segundo round da final! Uuuuul! Uuuul! Daquele jeito então rapaziada, vamos a decisão! Quem leva esse segundo round da final familiar? Tem, 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 tem! Atividade em seus votos familiar! Ei, ei, ei! Atividade, atividade! Aê! Quem acha que Young Vinicim levou esse segundo round da final? Vara o limão pra cima! Vara o limão pra cima! Uuuul! Quem acha que Young Vinicim levou esse segundo round da final? Vara o limão pra cima! Calabá! Sendo assim familiar pela primeira vez na casa! E Young Vinicim campeão do duelo dos Liricobatas familiar! Aê! Muito barulho! Aê! Ouuul! Vem, m'em! Vem! Todo mundo toca! Vem pra primeira vez na casa! Que é um Tot desperately! Ha, foi Levin! Aê! É, foi Levin! P»,o 손!